Sou apenas uma parte da Aranha, o importante é a sobrevivência do todo e não do indivíduo. A Trupe Fantasma é um grupo que inclui alguns dos piores ladrões poderosos de todo o mundo de Hunter x Hunter. Também utilizando o nome de Aranha, eles surgiram inicialmente dentro da série, contando com 13 membros, todos excepcionais no uso de Nen. A maior parte da Trupe Fantasma é originária da cidade Meteoro, uma cidade completamente esquecida pelo mundo, mas nem todos são de lá. A Trupe recebeu uma classificação de perigo de Rank A, exatamente, maior até mesmo do que a classificação das Formigas Quimera. Quer saber quais são os poderes de cada um dos membros? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês como vocês estão, espero que todos estejam muito bem. Hoje trazendo aí uma explicação sobre os poderes de cada um dos membros da Trupe Fantasma. Não se preocupem que depois a gente faz uns vídeos mais detalhados sobre cada personagem e contando a sua história. Isso aqui é só pra elucidar um pouco quais os poderes desses monstros. Os caras são perigosos demais, receberam Rank A, que eu não vi ainda acontecer, a não ser com as calamidades que vieram lá do Continente Negro. Então, antes de eu falar, aproveita pra se inscrever, inscrito no Mangalático, deixa um like, ativa o sininho pra receber notificações. E agora sim, vamos descobrir quem são os poderosos da Trupe Fantasma. Nessa lista aqui eu vou deixar de fora dois personagens, porque eu vou fazer vídeos deles separados. O primeiro é o número 4, que Hisoka derrotou para entrar na Trupe Fantasma. E outro é um que não é oficialmente confirmado, mas ele chamou Kuroro de Dansho quando foram atrás dele. Dansho significa líder, estou falando de Abengane. Abengane, o exorcista que curou o líder da Trupe daquela restrição imposta por cura pica. Quero reservar um vídeo só pra falar sobre o exorcismo do Enem, por isso não vou colocar ele aqui. Fora isso, entre outros membros atuais, temos 15 pessoas que já passaram pela Trupe conhecidos atualmente. E na 15ª posição temos Cortope. Togashi fez uma lista de membros mais fortes, utilizando a queda de braço como comparação. E Cortope era o último desta lista na questão de força física. Não que isso queira dizer muita coisa, mas seus poderes também não são direcionados totalmente para o combate. Muito pouco se sabe sobre Cortope ou quando ele se juntou a Trupe Fantasma. Também não sabemos se ele mesmo participou do massacre do Klan Kurta. Cortope é um conjurador. Curapica ficou profundamente impressionado com sua capacidade de materializar edifícios inteiros, sugerindo que Cortope é extremamente qualificado dentro da sua categoria natural. Seu poder se chama Galeria Falsa. Quando Cortope toca um objeto com sua mão esquerda, sua habilidade nem permite que ele conjure uma réplica exata daquele objeto com sua mão direita. Ele não pode replicar seres vivos, exceto como objetos inanimados, o que significa que as cópias aparecerão como cadáveres. As réplicas que ele cria desaparecem após 24 horas. Independente do tamanho e o mais legal de tudo é que Cortope é capaz de rastrear os movimentos e mesmo a posição de cada objeto copiado, tocando no original. E certamente uma ótima habilidade para uma trupe de ladrões. Décima quarta posição temos Pakunoda. Pakunoda foi um dos membros originais fundadores da trupe. Ela veio de Meteor City junto com os outros membros. Gon e Kirua cogitaram que poderiam vencê-la ou quem sabe fugir dela se eles se unissem. O que a deixou curiosa e nós fãs também, porque eles deveriam ter tentado para a gente ver o que ia dar. Bom, Pakunoda exala um ar de autoconfiança que pode ser até mesmo intimidador para os outros, mas suas habilidades são mais úteis para obter informações ou conseguir fazer infiltração do que para combate. Pakunoda é uma especialista. Sua habilidade nem principal lhe dá o poder de ler as memórias de outras pessoas. Ela pode descobrir qual habilidade o oponente tem, ou mesmo situações que exijam, quem sabe, alguma forma de extorsão ou chantagem contra aquela pessoa. Com o poder chamado psicometria, ela realmente pode ler essas memórias. E com a bomba de memória, ela tira uma bala com uma arma conjurada por nem bem na cabeça de sua vítima, a fazendo perder a memória para sempre. Décima terceira posição temos Karuto Zoujik, temos um membro bem atual aqui. Karuto, apesar desse visual, é homem. O filho mais novo da família Zoujik tem uma personalidade bem silenciosa e obediente, frequentemente visto fazendo o que lhe é dito. Quando Feitã lutou contra Zazan, Karuto se ofereceu para ajudar, mas também reforçou que ele não estava no mesmo nível que os outros. Acho que ele não estava apenas se referindo ao próprio Feitã, mas também a todos os outros membros atruais da trupe. Karuto é um manipulador e ele tem a capacidade de manipular papel, utilizando um leque também feito de papel e confetes como armas principais. Aqui ele demonstra ter conhecimento também e conjuração, porque é dali que ele consegue esses papéis para fazer suas manipulações. Duas habilidades se destacam. Os bonecos de papel, onde ele pode anexar um pequeno confete ao corpo de alguém e criar um boneco de papel desta mesma pessoa. Karuto é capaz de ouvir qualquer coisa sendo dita nas proximidades por ela, permitindo que ele obtenha informações secretas e preciosas sem ser detectado. Nem mesmo os usuários de nem habilidosos da trupe fantasma conseguiram notar esta técnica sendo utilizada. Sua outra habilidade é a dança da mordida da serpente, onde ele faz um turbilhão de confetes de papel forte o suficiente para destruir o corpo de uma pessoa. Na 12ª posição temos Shizuku. Não se sabe muito sobre o passado de Shizuku. Ela parece ter também se originado lá em Meteor City como vários membros da trupe fantasma. Ela substituiu um membro não identificado das aranhas depois que ele foi morto por Silva Zodic três anos antes dos eventos de York New e ela acabou se tornando o membro da tropa de número 8. Shizuku é uma conjuradora. Sua habilidade nem lhe dá o poder de materializar um aspirador de pó chamado Blink que consegue sugar tudo exceto seres vivos e objetos feitos de nem. Uma habilidade incrível que ela usa para limpar quaisquer vestígios de evidências que o grupo possa vir a deixar para trás. Blink permite que ela também localize armadilhas e somente o último objeto que ele aspirou pode ser regurgitado. A própria Shizuku não tem ideia de para onde vai tudo que ela suga. Sua habilidade é bem exaltada como rara e valiosa para toda a trupe porque permite que as anéis limpem as evidências das cenas dos seus crimes, ou seja, sangue e cadáveres. Em batalha, a sua técnica talvez mais perigosa permite que Blink sugue o sangue do seu oponente caso o mesmo tenha feridas abertas, o que é bem perigoso porque qualquer ferida mesmo pequena se torna fatal. Dessa primeira posição eu coloquei Shao Nark que já foi um caçador licenciado mas ingressou na trupe fantasma. Olha só, ele possui uma força tremenda e era um manipulador. As suas habilidades Conan eram bem intrigantes. Ao implantar uma antena em qualquer alvo ele podia literalmente controlá-las usando um controle remoto ou talvez colocá-las no piloto automático. Se ele enfiar uma antena nele mesmo ele pode aprimorar em muito os seus atributos físicos. No modo de piloto automático Shao Nark provou ser um lutador tenaz para qualquer um. Infelizmente tinha bastante limitações o que restringia o seu uso. Apesar dele ter a décima maior força na trupe no ranking de Togashi, Shao Nark não lutou muito ali contra o Rissouro o que mostra que ele não é tão poderoso quanto alguns outros membros da trupe fantasma. Dessa posição eu coloquei Bonolenove. Muito pouco se sabe sobre a sua personalidade e as razões para ele ingressar na trupe fantasma. No entanto, durante uma breve luta contra uma formiga quimera, Bonolenove se apresenta como um guerreiro gracioso. Ele fala de uma maneira bem formal e até mesmo real e mostra que tem orgulho em relação a sua tribo. Ao contrário dos outros membros da trupe, Bonolenove não se diverte em lutar e matar. Apenas faz isso quando acaba sendo provocado. Ele é habilidoso o suficiente para ter desenvolvido diversas habilidades de Enem. Pelo menos duas das quais parecem depender muito da conjuração. Bonolenove toca música através dos buracos que existem em sua pele durante a batalha. Com diferentes músicas criando efeitos diferentes como a transformação do seu próprio corpo ou a conjuração de objetos. Dois efeitos diferentes da sua habilidade foram já mostrados na série. O prólogo e Júpiter. O prólogo permite que ele conjure equipamentos de guerreiros pelo seu corpo, juntamente como uma lança. E Júpiter permite que Bonolenove conjure uma esfera gigante com a mesma aparência do planeta Júpiter para esmagar os seus inimigos. O oponente não está seguro desta técnica enquanto permanecer ao alcance da música de Bonolenove. Pois uma vez concluída a dança necessária, a esfera continuará perseguindo o alvo a uma velocidade incrível. Na nona posição, Matt Comassini. Matt nasceu em Meteor City. A sua existência não é registrada em nenhum banco de dados. O que torna impossível obter qualquer informação sobre ela. Ela é uma das fundadoras da trupe e é o membro de número 3 das Aranhas. Matt é um dos membros mais impressionantes das Aranhas. Graças a suas habilidades com cordas de Enem, ela é incrível. Utilizando as suas agulhas de costura e combinando com sua capacidade de criar algo incrível. Matt se torna um inimigo terrível que a maioria dos usuários de Enem prefere evitar. Com suas habilidades de transmutador, ela pode ler os movimentos da maioria dos inimigos. E até mesmo consertar aqueles que estão feridos em batalha. O que a torna um ativo e tanto para a trupe. Entre as mulheres da trupe fantasma, ela tem a maior força bruta. Mesmo não sendo uma lutadora corpo a corpo. Na oitava posição, eu coloquei Franklin Bordeaux, outro residente lá de Meteor City. E ele possui uma força física incrível dentro da trupe fantasma. O que não é nenhuma surpresa se considerarmos o tamanho daquele cara. Franklin é o membro de número 7 das Aranhas e um dos membros originais fundadores. Como um emissor, a sua habilidade Enem é extremamente fatal. Ainda mais para quem tentar um combate corpo a corpo. Ele utiliza uma quantidade insana de aura e ele consegue soltar milhares de balas em direção aos seus inimigos. Na maioria das vezes, vai acabar matando mesmo que estejam sob proteção de alguma coisa. Franklin é poderoso e provavelmente veremos mais dele dentro da série. Ele optou por cortar as pontas dos seus dedos porque achava que seria mais eficaz disparar as balas. E colocou ali meio que uma limitação autoimposta, podendo melhorar em muito as suas habilidades de Enem. O poder de cada bala aumentou insanamente. Sétima posição temos Nobunaga Hazama. Um dos membros mais ferozes da trupe e o homem que leva o número 1 dentro das Aranhas. Nobunaga é um usuário de Enem excepcional e bem qualificado. Mesmo que ele não seja fisicamente o mais forte dentro das Aranhas. Sua velocidade, intelecto e habilidades como mestre espadachim compensam tudo isso. Nobunaga é um emissor e seu uso de Enem é espetacular. Embora não seja exatamente do mesmo nível que já vimos Neferpito utilizando. Permite que ele cubra pelo menos 4 metros de diâmetro do seu corpo. O que lhe dá uma grande vantagem em lutas. Muitas das suas habilidades permanecem ainda desconhecidas. Mas com uma mente tão apurada quanto a dele. Não é de admirar que ele seja um dos membros mais fortes dentro da trupe. Ainda mais por seus duelos constantes contra o monstro, o Voguin. Sexta posição temos Finks Magkub. Finks é possivelmente um dos membros fundadores da tropa fantasma. E ele também veio lá de Meteor City. Assim como alguns dos outros membros. Com a marca de número 5, Finks possui uma força física altíssima. Perdendo apenas para o Voguin no ranking de Togashi. Mas agora ele definitivamente é o primeiro quando se trata apenas de força bruta. Como um usuário extremamente habilidoso. Finks é um especialista em técnicas de aprimoramento. Que explicam suas incríveis habilidades de combate corpo a corpo. E uma alta resistência. Ele utiliza uma técnica conhecida como estripador ciclotron. E causa danos astronômicos a qualquer um que estiver em seu caminho. A cada giro de seu braço o poder aumenta. Segundo Finks ele geralmente exagera. Ele tem grandes problemas para conseguir calibrar os seus socos. O que pode resultar em corpos sendo desintegrados. Na quinta posição temos o Voguin. Também conhecido como Uvo. Que era fisicamente o membro mais forte da tropa fantasma. Ocupando aí o topo do ranking de queda de braço de Togashi. Ele tinha a marca 11 das aranhas. E também veio lá de Meteor City. Com sua força e com sua habilidade de ser aprimorador ninem. Ele foi capaz de destruir completamente os famosos Shadow Beasts. Como se não fossem praticamente nada. Sua aura era potente. E utilizando ela ele podia esmagar praticamente qualquer coisa. Infelizmente ele cruzou o caminho de Kurapi. Que acabou encontrando o seu fim. No entanto o Voguin é definitivamente um dos membros mais fortes de toda a trupe. Seu impacto Big Bang gera força suficiente para causar uma explosão. Que rivaliza até mesmo com o poder destrutivo do míssel. O objetivo do Voguin era torná-lo tão forte quanto uma ogiva nuclear. Matt fez uma descrição da habilidade dele. Que poderia implicar que ela só podia ser executada exclusivamente com sua mão direita. E com um soco direto. Que agiria como condições e restrições. Por isso o golpe era tão devastador. Na quarta posição Irume Zold. Um dos principais assassinos da série. O primeiro filho de Silva Zold. Irume possui grandes capacidades como lutador. E atualmente ingressou com o sermão na trupe fantasma. A presença de Irume é tal. Que mesmo a Hisoka prefere estar especialmente alerta. Quando ele está por perto. Sua aura é majestosa. Embora ele possa utilizar outras habilidades. Ele se destaca muito nas técnicas de manipulador. Mesmo com uma pequena explosão de sua aura. Ela pode ser sentida a várias centenas de metros. E quando usada em conjunto com suas agulhas. Pode facilmente matar usuários habilidosos de Nen. Até o momento ele continua sendo um dos manipuladores mais impressionantes e fortes vistos em toda a série. Seus poderes variam de transformação corporal. Hipnose, controle de cadáveres e acredito aquela que é a mais brutal de todas. O Rari Ninguém ou as pessoas com agulhas. Irume enfia uma agulha especial imbuída com uma grande quantidade de aura. Bem no crânio de uma pessoa e dá uma ordem. O alvo desta habilidade perde toda sua senciência. E segue sua ordem até que elas morram tentando ou por esforço excessivo. Se uma pessoa agulha sobreviver. Ficará aleijada pelo resto da vida. Na terceira posição temos ele. O Riei aqui de Hunter x Hunter. Feitam. Feitam é facilmente um dos membros mais poderosos de toda a trupe em Hunter x Hunter. E terá um vídeo exclusivo somente dele. Prometo para vocês. Quando Nen de Kuroro foi selado por Kurapika. Feitam se tornou o líder do grupo até o seu retorno. O que mostra que ele é bem habilidoso. Com sua velocidade incrível. Ele pode simplesmente matar a maioria dos oponentes. Sem que nem mesmo percebam o que aconteceu. A sua especialidade nem é a transmutação. E assim como a sua velocidade é extremamente mortal. A Painpacker é uma espécie de armadura que surge quando a raiva de Feitam brota em seu ser. Existem variações desta armadura. A Painpacker além de proteger contra golpes inimigos. Também serve para utilizar a sua técnica mais mortal. O sol nascente que continua sendo uma das técnicas mais impressionantes já mostradas na série. Feitam transmuta toda a sua aura em calor escaldante. Seu poder depende da dor e dos ferimentos infligidos a ele na batalha. A habilidade se manifesta emitindo uma bola de aura no ar. Que depois se transforma em um sol em miniatura que queima a vítima até a morte. Quando desencadeado mata tudo nas proximidades. Seja um inimigo ou um membro da trupe. Como Feitam diz é difícil respirar quando seus pulmões estão sendo queimados. Posição número 2. Hisoka. Obviamente um dos personagens mais enigmáticos e queridos de toda a série. Hisoka recebeu a marca de número 4. Quando ele derrotou outro membro da trupe fantasma. Ele é certamente um lutador forte e habilidoso. Capaz de enfrentar até as elites do mundo de Hunter x Hunter. Hisoka também é um usuário muito talentoso em nem. Ele é um transmissor. Com sua aura possui a qualidade de borracha e da goma. Conforme descrito pelo próprio Hisoka. E é conhecida como Bandigan. Embora possa parecer bem simples a sua técnica. O uso desta habilidade por Hisoka. A torna bem problemática para qualquer oponente em luta. Isto inclui especialistas como o próprio Kuroro. Ele é um prodígio por si só. Hisoka aparentemente não tem limites em questão de versatilidade. O que o coloca no topo de qualquer ranking de poderes dentro da série. E na primeira posição obviamente Kuroro Lucifer. O portador da marca Zero. Kuroro é o fundador da trupe fantasma. E sem dúvidas é o seu membro mais forte. Suas habilidades são amplamente reconhecidas. Mesmo por personagens poderosos. Como o próprio Zeno e Silva Zodk. Que já entraram em combate com ele. Poucos conseguem se defender contra o monstro chamado Kuroro. Ele é um especialista. E a sua capacidade de derrubar as habilidades nem de outros. É um dos poderes mais insanos e perigosos de toda a série. E por ser um especialista ainda consegue utilizar os 5 tipos de Enem com maestria. Mesmo alguém tão forte quanto o Hisoka. Não conseguiu derrotá-lo em sua primeira batalha. O que o torna o número 1 indiscutível da trupe fantasma. O segredo do bandido é extremamente complexo. Por envolver técnicas de outros personagens. Mas basicamente segue 4 regras básicas. Para coletar um poder. E uma outra regra para ser utilizado. Para Kuroro roubar uma habilidade. Ele precisa testemunhar a habilidade. Nem em ação com seus próprios olhos. Ele deve perguntar sobre a capacidade. E ser respondido pela vítima. A palma da vítima deve tocar a marca da mão. Que existe na capa do segredo do bandido. E todas estas opções devem ser feitas dentro de uma hora. Já a regra para o uso do seu livro. Ele sempre deve permanecer aberto na página da habilidade. Porém vimos que em sua luta contra Hisoka. Kuroro também não tem limites em moldar os seus poderes. O tornando facilmente um dos personagens mais roubados. Em questão de poder de toda a série. Acho que é isso galera. Deu para dar uma resumida um pouco nos poderes de cada um. Se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo depois. Sobre a luta de Kuroro e Hisoka. Explicando exatamente como funcionou cada habilidade. Porque é uma luta um tanto quanto difícil de você entender. O maior problema destas séries que entram em grande ato. Como o Berserk ou o Hunter x Hunter. É quando você volta para ele. Você esqueceu completamente tudo. E sabemos que nem uma das técnicas de lutas mais complexas. Já criado dentro da série de animes. Então se você quiser que eu faça esse vídeo aí. Kuroro vs Hisoka explicado. Deixa aqui embaixo para eu saber. Aliás me diz o que você achou desse vídeo aí também. Se você gostou likezão. Muito obrigado por ter assistido. Fiquem ligados até os próximos vídeos. Fui.